Salve, salve, Gilda! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal do Sr. Sensei. Mitagens incríveis nos animes aleatórios, mais um vídeozinho de mitagens. Hoje saiu dois aqui no canal, hein? Esse aqui é o segundo, provavelmente esse aqui vai sair depois do anterior, que é o do Akashi. Quem quiser acompanhar aí um react das mitagens do canal é o do Akashi. Dá uma olhada, provavelmente saiu antes desse daqui, também saiu hoje aqui no canal, que já deve ter saído também, que eu botei pra sair antes desse vídeo, que é o do Caieira, da parte 2 aí, dos comentários dele sobre o Avatar, né? Que eu já tinha visto a parte 1 agora, via a parte 2. Então quem quiser dar uma acompanhada, volta nos vídeos aí e dá uma olhada. Não se esqueçam também de se inscrever no canal aí se tu é novo. Se tu já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pelo apoio. Também ativa o sininho aí se quiser receber as notificações. Deixa o like no vídeo se tiver gostado até o final. Deixa indicações nos comentários sobre vídeos pra gente assistir aqui no canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play! Esse cara é muito sem noção, né mano? Nossa, velho! Nossa! Não dá, velho! Não dá, velho! Vai-te embora daí! Nossa! Esse cara é muito sem noção, velho! Vai se catar! Muito fora de série! Nossa! Nossa! Nossa, velho! Caraca! Nossa! Não tem como, cara! Não teve nem chance! Aqui, ó! Nossa, velho! Não teve como! Não dá, não dá! O jogamento é muito foda, velho! Pelo menos eu não gosto da arrogância dele. Mas ele é muito bravo. Salve, rapaziada! Mais um vídeo no canal, mitagens aleatórias nos animes. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like e se for novo, se inscreva, beleza? Esse vídeo foi feito em parceria com o Gon. Caso você não conheça ele, vou deixar o canal da descrição, beleza? O moleque edita muito e ainda faz edição pelo celular, manos. Mas é isso e bora pro vídeo. Cara, a mina é correndo. É, 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 é! Nossa, ela meio que antecipa, então... Os acontecimentos. E aí ela faz uma movimentação que ela consegue, tipo... Não ser atingida, essa parada. Numa batalha, né? Você guardou a espada porque não precisa. Ah, acho que eu tava errado. Acho que precisa sim. Nossa, velho! Nossa! Só isso! Caraca! Isso é muito grave. Isso aqui é bom, porque isso é a nemção top. Caralho! Caralho, meu raikido! O... O Rinata chorou nessa, velho. Nossa! Nossa! Ha, ha, ha! Ha, ha! Caralho! Nossa! Pra que quadra? A regra é não morrer. É, ha, ha, ha! O que é isso, você? O que é isso? Hein? Sacaralho! O que é isso? Você se torna a o mar. E ele... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Ele... 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 Ele meio que, sei lá, desmembra as pessoas em nível molecular, tá ligado? Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, 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 Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, 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 Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, 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 Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, 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 Foda. Foda, 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 Foda. Foda, 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 Foda. Foda, Foda, Foda. Foda, 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 Foda. Foda, 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 Foda. Foda, Foda.